Nossa, quando você chegar aí, dá uma segurada aí, mano, que eu tô 358, eu tô milhão aqui, 150 por hora. Bora, bora, tchô. Ai, Pedro, que bom. O Matheus é muito... Já é, já. Pô, bom, descansa lá, viado. Show. Amanhã não rala pra caralho. Amanhã só vai acordar às 6 da manhã, ninguém merece. E, Matheus, mais um ban aí, sabe, né, mano? Fiz mal aí. Quem tomou bom? Matheus, né? Ih, caiu. Tô rezando pra Deus pra ele tomar um. Tô, mentira, hein? Nossa, beleza. Agora também eu sou meu batente, só pra que não me dá bar muito. Ah, ele chega em dinheiro, porta e toma mais um ban. É, é burro, né, ué? Ó, tá bom, não fala nada não, eu conheço o moderador do...